Porque o Evangelho não é algo fora de mim, não são quatro textos no Novo Testamento, o Evangelho não são doutrinas, o Evangelho é a boa nova de Deus em mim. E é isso que a religião não suporta, que o Evangelho é a boa nova de Deus em mim. Só há Evangelho quando existe boa nova de Deus em mim. Se não houver boa nova de Deus em mim, eu posso andar com os quatro Evangelhos enfiados na boca, que nada disso me aproveitará. Obrigado. Obrigado. Obrigado.